Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Zelão A minha ausência está um pouco maior do que o normal nos últimos tempos Primeiro por conta de trabalho e segundo porque o conteúdo desse tipo de jogo como o Grepolis Ele fica um pouco repetitivo, não sei se vocês notam isso Porque assim como todo RPG nós buscamos aumentar o nosso nível, o nível de nossas cidades Aumentar o nosso exército e atacar o nosso inimigo O jogo resume-se muitas das vezes nisso Eu tento fazer uma gameplay onde eu interajo com a galera do game E isso que dá o tempero do jogo Então se você curte esse tipo de estratégia, se você curte esse tipo de jogo Se inscreve no canal, eu vou trazer mais conteúdos como esse Pretendo jogar outros estilos de jogos também Coloquem aqui nos comentários quais os jogos que você gostaria de ver aqui no nosso canal E se você não é inscrito, ajude o Zelão Estão me falando aqui na terceira pessoa Ajude o Zelão a chegar a mil inscritos Eu quero agradecer as 322 pessoas que se inscreveram no canal Manos Um beijo, mano, pra cada um de vocês Vocês são F.O.D.A Manos, obrigado De coração, tá? E eu vou jogar aqui e fazer um vídeo rápido Mostrar o que eu fiz O que eu tenho feito nos últimos tempos Na verdade, eu vou resumir aqui tranquilamente Eu tenho aumentado minhas cidades E eu tenho, é... Tentado aumentar aqui Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu entrar aqui na minha cidade Caramba, mano Cadê? Tô aqui Vamos, vamos, vamos Voltar pra cidade Beleza Eu tô tentando, gente Aumentar Deixa eu dar um zoom aqui Isso aqui, ó Tá? Esse aqui é o... Agora Agora É aqui É onde a gente faz A... Aumentar a nossa cultura Tá? Por que que a gente tem que aumentar A nossa cultura? Eu tô meio pro lado aqui, né? Deixa eu puxar minha câmera mais pra cá Tá meio... Essa câmera não é muito boa, tá? Me desculpem aí vocês aí Deixa eu dar uma chegada aqui Eu gosto de gesticular, né? Nós temos que aumentar a nossa cultura Porque é justamente aumentando a nossa cultura Que nós conseguimos mais slots Para mais cidades Ou seja, não adianta você aumentar o nível de todas as suas cidades E não aumentar a cultura Porque, gente Na verdade, se você pegou uma cidade só E não aumenta a cultura dela Você não tem slot pra mais nenhuma outra cidade Então, quando você tá aí no início Fez a sua cidade Aumentou ela Tá vendo aqui, ó Essa cidade minha tá no nível máximo Nível máximo Eu tenho outras coisas pra construir aqui Mas eu não consigo Porque a minha fazenda chegou no nível máximo E meu exército tá aqui E eu vou fazer um negócio aqui Que eu vou mostrar pra vocês Qual foi o meu passo pra tentar evoluir outras coisas, tá? Essa cidade Desculpa É uma cidade bem longe das minhas outras cidades Eu fui na onda de um camarada meu aqui Gosto muito dele Gosto muito dele O grande acreano E... Só que ela é muito longe das minhas outras cidades E por isso que ela tá isolada E o que que eu fiz? Eu não tenho mais pessoas Para... Deixar a cidade Ou aumentar o meu exército Ou construir alguma coisa Ou melhorar O que que eu fiz? Deixa eu tirar um zoom aqui Depois eu falo a respeito da cultura Tá? Eu vou falar o que que tá ocorrendo aqui Eu lancei Um ataque Nesse rapazinho aqui Cadê? Ô droga Cadê? Vamos ver aqui Information Nesse rapazinho aqui Wesley Querido Wesley Não me leve a mal Tá bom? Não fiz De maldade Inclusive vou mandar aqui Vou aproveitar que eu tô com vocês aqui Vou mandar a minha cartinha Dos... Mercenários Vou mandar aqui um falhermão Beleza? Beleza Vamos lá Vou escrever aqui junto com vocês Tá bom? Vou deixar um zoom maior aqui Bota aqui Para vocês enxergarem bem Vou falar para ele Do motivo do meu ataque Eu não quero pegar a cidade dele para mim não Eu vou mostrar para vocês Eu vou falar aqui ó Caro Amigo Wesley Beleza? Beleza mano Vou falar na linguagem dos mano Desculpe o ataque Mano Foi só para liberar Espaço Para eu poder Ter mais pessoas na minha cidade E Aumentar Algumas Construções Aqui E eu vou falar para vocês Do porquê Então Fica Tranquilo E eu não quero Ficar Te atacando não Tá? Vou te mandar Alguns Recursos Para te ajudar A Reconstruir O que eu Destruir Reconstruir É reconstruir É isso mesmo O que que tá falando aqui? É Ah tá Recon Deixa aqui Beleza O que eu destruí Ó Destruir Destruir Com acento Vou te mandar Alguns recursos Para te ajudar A reconstruir O que eu destruí Com esse Meu ataque Beleza? Precisando De algo Pera aí De algo De algo É só Chamar Meu amigo Miguxo Abração Dos Celão É isso aí Vamos mandar Para ele Porque Eu ataquei ele Justamente Pessoal Eu vou falar Para o meu irmão Aqui Cidade Para o amigo Cara Esse cara É gente finíssima Velho Rei Aquiles Mano Um beijo No coração Moleque Você é top O que que acontece Pessoal O que que acontece Aqui Vocês podem ver Que eu estou só Com uma pessoa Aqui no canto Direito Aqui ó Uma pessoa Só Na minha Ó o cacau É sério isso cacau A minha gata Olha só Ô cacau Não faz isso não Meu amor Vai pra lá Vai Ai filha da mãe Putz grilo Arranhou Vou aumentar o meu armazém Para dizer que eu não fiz nada Vou aumentar o meu armazém Beleza Botei aqui Para construir o armazém Para encher mais Então Pessoal Deixa eu tirar o martelinho Aqui O que que eu tenho que fazer Para ter mais slot Para conseguir Fazer mais cidades E depois eu vou emendar Com a mensagem Que o meu amigo Mandou aqui O rei Aquiles Ó você clicando em agora Eu preciso ter aqui A academia No nível 30 Rapaziada Você Para poder Ter mais slots Você precisa ter uma cidade Com a agora No nível 30 Tá Aqui ó Ela que promove Os jogos olímpicos Ela que promove O festival urbano Peças de teatro Desfile das vitórias Tá É Eu não vou gastar pontos Aqui Eu quero Eu preciso Eu preciso Aumentar O nível da minha academia Para eu poder Gastar a grana Aqui referente Aos pontos de cultura Resumindo Quer ter mais de uma cidade Aumente os seus níveis De cultura Aumentou o nível de cultura Você pegou uma cidade Aumenta um pouco mais Ele te dá mais A opção de mais uma cidade E assim por diante Sucessivamente Né Até Você chegar Em pontos altíssimos Que nem eu aqui ó Pra eu Eu tenho que preencher 63 de cultura Estou em 54 Mano Eu vou gastar aqui Vou gastar isso aqui Beleza Olha lá Tem uma Duas horas Para Eu ganhar mais um pontinho aqui Eu aumentando Também aqui No azul Chegando até aqui No final Eu consigo mais um slot Para uma cidade Por que que eu preciso Fazer isso Vamos dar uma olhada aqui Ó Eu preciso de De mais 3 Níveis Na academia E é justamente O seguinte Quando você vai Aumentar o nível De alguma construção sua Você Precisa de pessoas Para Construir Para aumentar o nível Tá As únicas coisas Que você não gasta Para aumentar os níveis É o armazém Que não precisa De ninguém A fazenda Certo Que não precisa De ninguém Tá no máximo O senado Precisa de 7 Cara Caraca Eu acho que é só isso A muralha Também precisa de gente Porto também Ou seja Todos eles aqui Precisam O templo Tá vendo Ó O único lugar Que não Precisa Olha lá Tá acontecendo um festival Com a galerinha aqui Do pagodão Tadinho Eu não tenho O meu teatro Aqui Eu botava o teatro Cadê Eu botava o teatro E a chapa esquentava A construção do teatro Permite ele representar Grandes peças Para a população E aumentando assim O valor cultural Da sua pólis Quem sabe Eu não venha fazer isso Nessa cidade Eu disse Caraca Só precisa de 60 pessoas Olha lá 60 pessoas Eu preciso E eu só tenho uma E aí pessoal Eu lancei um ataque No mano No mano aqui Caraca Tá dando uma coceira Eu lancei um ataque No mano aqui Deixa eu tirar o zoom Cadê Ele aqui ó O mano Wesley Eu tenho um truta Na mercenários Não sei nem se é Wesley Desculpa eu coçar Meu ouvido aqui gente Tá coçando demais Ele tem um truta Aqui dentro Da mercenários Então nada Nada contra os caras Tá Wesley É nóis Eu lancei um ataque Nele Fraco Bem fraco mesmo Pra eu poder Liberar Uma galerinha aqui Do meu exército Tá Meu exército aqui Porque eu Fazendo esse ataque De quanto que é esse ataque Véi Aqui ó Eu lancei Mandei 100 Arqueiros E 28 espadachins Eles vão Infelizmente Vão morrer Mas é por um bom É por um bem Maior Para a cidade Aí Eu me livrando Deles Eu vou aumentar O nível Da minha população Aqui De quantidade Disponível Aí eu vou lá Para a minha cidade Pega essa galera Disponível E aumenta A minha academia Até o nível 30 Porque aí Eu vou conseguir Com esta cidade Aumentar O meu É O meu Droga O meu O meu nível cultural E ter mais slots E aí Eu vou Gastando Aqui Entendeu Depois que eu alcançar Nível 30 Quando eu chegar A 15 mil Aqui 18 mil Desse 15 mil Desse Vou organizar O festival urbano Depois Esse aqui Festa de teatro Também E os jogos olímpicos Aqui eu não vou Porque precisa de ouro E ouro é dinheiro De verdade Que você tem que Colocar aí no jogo Beleza E aí Vamos agora A ideia Que eu estou trocando Com os mano Aqui Desculpem vocês Aí Deixa eu abrir Eu lançou Proteção Olha lá Tá vendo Eu lancei Lancei proteção Pra você Aí Tá bom Quem lançou Aqui Quem lançou Deixa eu ver Puxa Como é que eu lancei Pra mim mesmo Olha que loucura Mano Acho que eu lancei Sem querer Eu vou lá Depois Ela Um Dois Nossa Mano Eu lancei Feitiço Contra mim Mesmo Que loucura A muralha Foi pra nível 4 Beleza E aí Vamos lá Vamos trocar A ideia Com os mano Aqui Aqui Cidade Para o amigo O rei Aquiles O rei Aquiles De novo Abraço Irmão O rei Aquiles Ele é Deixa eu dar uma aqui De cabeça Eu não sei Gente Vamos entrar aqui Rapidinho No meu canal Pera lá Porque Ele é Um cara muito Gente filha E troca muita ideia Comigo Aqui O meu mano Jaiuton Peixer Cara Jaiuton Cara Você é muito Gente filha Irmão Ah no peito Aqui Se eu for Para outro jogo Começar outra coisa Eu vou te chamar Para a gente jogar Junto Para a gente Trocar uma ideia E participar Aqui Quem sabe Fazer uma jogatina Junto Em um dos meus vídeos Valeu Jaiuton Grande rei Aquiles Aqui comigo Então ele mandou Aqui para mim Grande zelão Beleza Tudo bem Com você Seguinte Tem uma Cidade Cidade Fácil de pegar Aqui perto Da minha cidade Tem pouca tropa Se quiser Limpo para você Estou sem slot De conquista Se quiser Avisa Que limpo Para você Mano Grande rei Aquiles Mano Jaiuton Rei Aquiles Fugo Rei Aquiles Não vou pegar Agora Porque eu estou Sem slot Também Eu estou sem slot Galera É aquele que eu falei Eu preciso Aumentar O meu nível De cultura Porque as minhas Cidades Eu perdi Cidade Que tinha O nível De cultura Já prontinho Para eu poder Utilizar Sempre que eu Precisasse Tá Então é por isso Que eu não pego Jaiuton Por exemplo A cidade aqui Do zelão Eu estou Com um Navio Colonizador Cara Estou com o navio Colonizador Aqui na cidade Do zelão E eu não Tenho slot Para Usar o navio Colonizador Para chegar Lá na cidade E Atracar E poder Tomar de posse Da cidade Então No momento Eu não vou Aceitar Aceito de bom A verdade Eu agradeço Muito Mas Vai demorar Para eu Deixa eu ver Daqui Uma hora Vou mandar Mensagem Para ele Que é melhor Vai demorar Um pouquinho Para eu conseguir Vou mandar Eu vou responder Junto com vocês Cartinha Dos baixinhos Aqui Com vocês Vamos dar Um F11 Para aumentar Aqui Beleza Vamos responder O mano Aqui Grande Grande rei Aquiles Fala Fala meu rei Fala meu rei Fala meu rei Vem ver Pense que eu sou baiano Tudo bem Irmão Cara Muito Obrigado Mesmo Eu Agora No momento Não tenho Slot Também Lancei Um ataque Em Humano Aqui Só Para poder Liberar Mais Pessoas Para aumentar O nível De Agora Para poder Aumentar O poder De Aumentar Minha Cultura Assim Que Tudo Estiver Aumentar 100% Pelo amor de Deus 100% Traço Não 100% Falo contigo Para Fazer Um dar Uma City Nova Aí Contigo Assim A gente Se ajuda Melhor Né Obrigado Mano Vai Sair Vídeo Novo Vídeo 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 Novo No canal E Mencionei Você Nossa Majestade Brincadeiras A Parte Forte Abraço Do Celão Meu amigo Cara É bom Quando a gente Joga jogos Assim Ao mesmo tempo Que estressa Faz a gente Ter Atitudes Como essa Conhecer Pessoas Assim Gente Fina Tá Vou enviar Aqui Para o meu Mano Ele Mandou Para mim As 19 8 Horas Quase Mandei Para ele As 9 E É E A coisa Acalmou Um pouco Vou falar A realidade Para você A causa Acalmou Um pouco Tem um Mano Aqui Cadê Olá Irmão Importante Não GLS Cara GL2 25 98 Cara O cara Ele Deixa eu entrar na minha aliança Aqui Gente Vamos aproveitar Tem um maninho Aí Cadê Vou aproveitar Esse carinha Danado É o Arlan Monteiro Monteiro O Arlan Cadê ele Aqui Arlan Você tá me zoando Né Arlan Cadê Vou botar você aqui Arlan Você vai aparecer aqui Arlan Ele pegou E mandou aqui A minha classificação É 102 No Grepolis Você é 200 e pouco Oh Alan Sacanagem Alan Eu realmente Cheguei também A chegar assim Quase no 100 Que nem você Mas aí Eu perdi a minha cidade Aí eu simplesmente Não tive aí A felicidade De chegar novamente No nível 100 Número 100 Aí na classificação Geral Tá Então é aqui Ele está aí Falei aí Pra vocês Do porquê Que eu tenho Que atacar O maninho Lá Certo Estou aqui 216 É a minha Qualificação Global Aqui no server Tá Vamos olhar A nossa F11 Aqui Desculpa Gente Eu vou espirrar Caramba Mano Pausa É só pra espirrar Que eu espirro Dez vezes Vamos olhar Aqui a minha aliança Nós caímos Pra quinto Caímos Pra quinto Os malditos caveiras Estão Subindo Os mercenários Parabéns Para os mercenários Também estão De parabéns E o pessoal Da checkmate Mano Você Da checkmate Você Dos mercenários Estão de parabéns O pessoal Da minha Da minha Aliança Também está De parabéns Porque nós Com 30 Pessoas Conseguimos Chegar Em quinto Aqui Merecidamente Tá Tudo bem Que as outras Alianças Estão com poucas Pessoas A quinta Maior Aliança É a nossa Falar a verdade A quinta Maior Aliança Então Olha os malditos caveiras Mano Os cara Tem oito Na aliança Oito Jogadores Estão em quartos Mano Olha esse cara Ele tem Só ele Leva metade Dos pontos Da aliança Para pôr ela Lá em cima Ó Trinta e seis Cidades Meu irmão O cara Tem trinta e seis Cidades O cara É monstro Depois o outro Vem com vinte e cinco Ó Esses três primeiros Carregam A aliança Nas costas Carregam Deixa eu ver Se tem outro Aqui ó Por exemplo Esse Luca Maile Tem trinta e seis Cidades Vamos ver A malditos caveiras Que é a primeirona Qual é o Caraca Meu irmão O cara Tem Noventa e quatro Cidades Ele vem Acompanhado Do Lord Leo Que tem Noventa e quatro Cidades É possível Cara O cara Que tem Noventa e quatro Cidades Você Tá Louco Meu irmão Bom gente Esse é o vídeo De hoje Eu vou Caçar aqui Um RPG Pra jogar Eu tô jogando Tibia também Tô jogando Mirford Tô jogando Uns RPG Zinhos aqui Que não é De estratégia Eu quero jogar Outra coisa Diferente aqui No canal Deixa aqui embaixo Tá Deixa aí embaixo Que você Que tipo de jogo Você quer ver Se você quer Que eu continue Com conteúdos Como esse Que mude o jogo Eu posso ir Pro game Tem o 1914 Eu vou mostrar Pra você Depois Tá Esse vídeo Foi rapidinho Foi só Pra mostrar A atualização Do que Que vem Ocorrendo No nosso Server Aqui Milassa Tá bom Milassa É fogo Hein Puh Esses grilos Deixa eu diminuir O zoom aqui Vou decidir Aqui Eu quero Catar uns Ah mano Mas também Né Olha lá Ele vai me dar Quarenta Oplitas Vou decidir Aqui Desafio Já foi Certo Tem mais Algum outro Desafio Nessa cidade Vamos olhar Decidir aqui Também Eu não preciso Disso Por enquanto Vamos decidir Aqui Desafio Pra pegar Aí Cavaleiro Do zodíaco Galera Bom gente Vamos dar Rodada Aqui Pelas Pelas Minhas Cidades Antes De terminar O vídeo Zelão 2 Vamos lá Manos Vamos botar A galera Aqui Pra aumentar O nível Das minhas Fazendas Zelão 3 Quartel 6 Quartel 6 Beleza Serraria Beleza Vamos lá Estou Só fazendo Aqui A rodada Do Nível 500 Vamos voltar Aqui Pra outra Cidade Vamos gastar Aqui Com essa Cidade Onde tem Mais Isso Tem mais Pessoas Aqui Vamos jogar Pra ele 6 Aqui Vou dar Pra ele Também A cidade Recebe Aleatoriamente 5 Das Seguintes Unidades Vamos Jogar Vamos Gastar Aqui A unidade De oferenda Natureza Uma carroça Todos os poderes Afetarem De ser Removido Existe Bom Recebe 500 Moeda De prata Tá Beleza Eu estou Colocando Aqui Gente Porque Como Os meus Deuses Estão Quase Notá-lo O que é Isso Aqui Tá Beleza Show Só não vou Mandar o Ares Porque o Ares Só manda Coisa ruim O Ares É embaçado Tá Beleza Foi Agora vamos Para as próximas Cidades Vamos fazer Os nossos Movimentos Certo Zelão 4 Zelão já Tá aqui Vamos para Zelão 5 Já fiz Também Cara Ele é de Zelão 36 Aqui E É isso É isso Cadê o Templo Templo Beleza Quartel 6 Vou aumentar Aqui minha pedreira Beleza E agora Nova Zelândia Tá Beleza Bom Esse é o movimento Que eu fiz Porque eu fiz De manhã Algumas coisinhas Tá E As próximas Eu quero fazer Só de navio Quero fazer Cidades Somente Com navios Que é Para me auxiliar Tá Vamos entrar Aqui Vamos entrar Aqui no nosso Querido Cadê Vamos Aqui mesmo É isso mesmo Esse cara aqui Ele roubou A minha cidade Ele pegou A minha cidade Filho de uma égua Olha aqui Esse cara Abandonou Aqui Ó Eu poderia pegar Esse slot Aqui Esse daqui Também Entendeu Esse mano aqui Malditos caveiros Ó o Lorde Léo Onde é que tá Pelo amor Dos meus filhinhos Olha o Shugalinari Os caras Estão chegando Bom Eu não posso Aumentar muito Aqui não Olha lá Eu tô em 4 mil Tem esse aqui De 2.900 2.600 Vamos ver O 0.15 0.4 2.200 Não posso Ficar aqui Também Caramba Vamos pegar Aqui os ouros Da cidade Certo Delon 4 Delon 4 Vamos catar Aqui Vamos coletar As coisas Certo Tá no nível Máximo Ali Nível 6 Aqui E a gente Vai Pegando Sim Firmeza Foi no máximo Vamos entrar Na cidade Agora Vamos Vamos dar uma ordem De construção Para o 0.14 Vamos pôr aqui Academia nível 11 Show de bola Beleza Bom Pessoal Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado É coisa simples É corriqueira Deu uma acalmada No server É estranho Mas Não vou ficar dormindo Não Vou ficar de olho E vou trazer Mais Outro Tipo De vídeo Pro canal Tá Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Do zelão Se inscreva Me ajuda Um forte abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau